E aí pessoal, tudo bom? Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da QSP Tecnologia no YouTube. Pessoal, para quem não viu ainda esse novo CLP que estamos desenvolvendo com o microcontrolador STM32F103C8T6, o mesmo microcontrolador utilizado na famosa BluePill. Então eu quero mostrar para vocês essa aplicação de hoje, tenho aqui uma chavezinha, mais uma outra chave, conectada aqui nas minhas entradas, e eu vou estar acionando dois relês aqui da saída de formas diferentes. Um relê vai estar sendo acionado de forma on-off, com trava, e outro sem trava. Mas antes pessoal, vou pedir para você dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal. Se você gosta de automação industrial e projetos de automação industrial e de microcontroladores, esse é o canal certo para você, tá? Se inscreve no canal, compartilhe aí nas suas redes sociais, e não esquece pessoal de habilitar o sininho, para que você possa receber as notificações assim que a gente postar um novo vídeo. Primeiro pessoal, quero mostrar para vocês, apresentar para vocês, para quem não conhece, esse novo CLP, tá? É um CLP padrão industrial, pode ver que tem aqui trilho DIN, tá? Já está o gabinete certo para trilho DIN, alimentação de 24V, tá? Aqui a entrada de 24V, ele tem um conversor DC-DC, gravação em circuito, através daqui do ST-Link. Aqui a gente tem uma comunicação RS-485. Falando em comunicação, a gente tem aqui uma RS-232, para conectar IHMs, IHMs, por exemplo, do tipo touchscreen e TFT. Tem uma porta USB, para conectar, por exemplo, em supervisores, notebook. Tem um chip de relógio, um RTC-DS307. Tem uma porta USB, memória E2 PROM, para uso geral, de até 512K-bits. E temos oito entradas digitais, opto-acopladas, todas protegidas. Oito saídas a relé. Quatro entradas analógicas, de 4 a 20 mA, ou de 0 a 10 volts. Então a aplicação de hoje, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem aqui LEDs em todos os relés. Então a primeira aplicação aqui, com esse botãozinho vermelho, se eu pressionar uma vez, ele trava o relé. Se eu pressionar de novo, ele destrava. E a outra forma é como botão de pressão. E quando estiver pressionado, ele fica ligado à saída. Segundo relé. Tanto no primeiro caso, como no segundo caso, ele já tem aqui rotinas de debounce. Rotinas que evitam o debounce. Então rotinas para justamente não ter aquela parte do relé ligando e desligando momentaneamente. Ok? Então vamos ver lá no computador como é que eu fiz a programação. Já existe uma biblioteca para as entradas e saídas do CLP. E vem comigo que eu vou mostrar a programação na IDE, STM3 IDE da ST. Vamos lá, vem comigo. Então, pessoal, estamos aqui novamente no computador. Estamos com a ferramenta STM32 Cube IDE aberta. Temos aqui um exemplo, o exemplo que eu apresentei para vocês na primeira parte do vídeo. E eu quero mostrar para vocês primeiro a inclusão das bibliotecas que nós criamos. Então criamos uma biblioteca chamada PLCHardware.h. É nessa biblioteca que você vai conter toda a descrição dos pinos do nosso PLC. Por exemplo, o pino do microcontrolador com relação aos relés, aos pinos de entrada, as entradas analógicas, etc. Então, para uso do nosso PLC, basta você fazer a inclusão desse arquivo. Da mesma forma, nós temos aqui as bibliotecas de execução das entradas analógicas. Então, quando eu for ler uma entrada analógica, já com o debounce, eu simplesmente incluo essa biblioteca e ela contém as funções já com o debounce de todas as entradas digitais opto-acopladas. Também temos aqui a biblioteca do delay. E aqui uma biblioteca para variáveis booleanas. Então, eu declarei aqui uma variável booleana, status. Essa variável inicialmente está falsa e é ela que vai ser utilizada para travar o meu relé na saída, na saída zero. E aqui, na função principal, eu chamo aqui a minha função mcuconfig. Eu gosto de chamar, de criar essa função, porque eu deixo separado bonitinho. Ela está aqui, essa função chama o dpioconfig, que por sua vez chama e configura aqui os relés de saída. Então, veja como é simples você configurar já as saídas do teu microcontrolador para o relé. Em vez de você ter que ler os registradores, de você configurar na unha, já tem aqui uma função que eu criei, que é o Relay Setup Output. Então, ele já deixa todas as saídas do microcontrolador para o relé como saída e adequadas para acionar o relé. Uma vez feito isso, a gente vai para a rotina eternamente verdadeira e para fazer a leitura dos sinais de entrada digital, eu tenho aqui a função plcReadInput, onde eu coloco como argumento aqui a entrada que eu quero fazer a leitura. Então, essa entrada vai de zero até sete, porque a gente tem oito entradas digitais. E nesse primeiro caso aqui, olha como é que é simples. Eu faço a leitura, aqui já vai me dar um status dessa entrada, dessa entrada número zero, já com o debounce. Se eu aproximar aqui o meu mouse sobre a função, vai aparecer esse pop-up. Aqui no pop-up eu tenho a função. Então, eu posso, se eu quiser modificar a função, eu posso clicar aqui com o botão direito e Open Declaration. Vem aqui, Open Declaration. Ela vai abrir e vai abrir, então, aqui o arquivo plcdigital.seo. E aqui eu faço a parte, qualquer modificação que eu desejar. Mas não recomendo que eu já vou deixar isso tudo preparado para vocês. Aqui, só para poder mostrar, tem a parte do debounce. Voltando aqui para a minha função principal. Então, eu faço a leitura da entrada zero. Esse status, se a entrada zero estiver acionada, ou seja, aquele botão estiver pressionado, eu mudo o estado, uma variável booleana. E se esse estado for nível lógico 1, ou seja, se ele for true, eu ligo o relê e aguardo soltar o botão. Então, nesse momento, ele vai ficar travado. Quando eu pressionar novamente o botão, ele vai novamente ler, aqui a minha entrada digital, entrada zero. Ele vai trocar o estado, então, se ela estava true, nesse momento ele vai ficar para falso. E aqui eu vou testar. Se a entrada for falso, ele vai cair no else e vai desligar o relê zero. Então, numa primeira situação, ele liga o relê. Numa segunda situação, ele desliga o relê. Tá bom? E aqui, essa rotina eternamente de repetição, o while, ela vai se manter aqui até que você solte o pressionar do botão vermelho. Tá bom? Aqui, ele vai ligar aquele modo sem trava, já na entrada 1. Estou passando como argumento a leitura da entrada 1. Então, se a entrada 1 estiver pressionada, ele vai ligar o relê. Caso contrário, ele vai desligar o relê. Ok? Então, esse software aqui é mais para mostrar o uso da biblioteca e o que é necessário, o que é possível, na verdade, o que é possível fazer com essas funções, criando uma situação com trava e uma situação sem trava nas entradas digitais. Ok, pessoal? Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e compartilha nas suas redes sociais. Tá ok? Você que quer programar, trabalhar com automação industrial, pode entrar aí no nosso site. Eu vou colocar aqui para vocês o nosso site da empresa. Tá aqui o nosso site, tá? Então, aqui você pode pegar todas as informações dos nossos produtos, tá? Temos aqui o CLP Nano, o CLP Wi-Fi e vai ser colocado ainda o CLP com microcontrolador STM32, tá bom? Também pode me procurar no WhatsApp, tá? O WhatsApp aqui é São Paulo, 11 98647 0924. Pessoal, vejo vocês num próximo vídeo. Obrigado.